Você não vai me levar porque eu sou gorda Aí uma mais magra eu só levava Gente, o Uber não quer me levar porque eu sou gorda Porque ele disse que o amortecedor dele não aguenta não É meu não, porque eu sou gorda Gente, eu tô arrasada, ainda falei com ele Se fosse o Ilma que tinha que chamar do Mataúbe Ainda falei, se fosse ela, você levaria Ele olhou pra minha cara porque ela é magra Ela falou, infelizmente Eu falei, então eu, você não vai levar porque eu sou gorda Aí ele falou, infelizmente Você vai ficar batendo o amortecedor da minha moto Gente, eu tenho uma moto alta também A moto dele era alta E se fosse uma pop, então por que ele aceitou? Ele aceitou porque ela era magra Porque se fosse uma gorda ele não iria aceitar Gente, eu tô desabafando enquanto eu tô arrasada Porque é por isso que muitas pessoas se matam Ficam fazendo meu mundo de loucura pra emagrecer Bom, durante os meus tempos de escola Física não era muito bem meu forte Mas analisando o X dessa moto Mas o Y elevado a 10 dessa moça Amortecedor Igual a pó Não dá Infelizmente existem coisas que a física não permite E realmente ele disse a verdade Depois de observar a situação envolvendo o nível da circunferência da senhora Ele foi honesto Ele poderia inventar mil situações pra poder sair dali Sei lá, minha avó acabou de morrer Meu filho caiu da escada e bateu o dente no piso Mas não, ele foi 100% honesto E disse que a moto não aguentaria o peso da velha Israel, seu corpo, suas regras, minha moto, minhas regras Essa frase faz sentido Porque tudo bem, a moto é dele Mas ao mesmo tempo ele provavelmente tá prestando serviço pra alguma empresa O que com certeza impossibilitaria ele de fazer tudo que ele bem entender durante esse trabalho Mesmo a moto sendo dele Existem regras a serem seguidas Por exemplo, no Uber O motorista não pode simplesmente trabalhar sem camiseta Mesmo o carro e a camiseta sendo dele Essa frase, meu veículo, minhas regras Só faria sentido se o motorista não tivesse vínculo com nenhuma outra empresa Principalmente as que a gente mais conhece Uber, 99 Taxi Seu Zé Carretas Porém, acredito eu que essas empresas também estão cientes de que merdas podem acontecer Como é o caso dessa gorda E é claro que não é nem um pouco interessante Um dos motoristas garantiu um prejuízo por conta de alguma peça destruída Pela lógica, essas plataformas devem disponibilizar um botão bem grande Pra que o motorista possa simplesmente cancelar a viagem Quando ele bem entender Talvez no máximo a empresa peça alguma justificativa Mas nada que não dê pra burlar O motorista não vai escrever Recusei porque é gorda É claro que não Recusei porque o pneu furou E eu precisei urgentemente resolver o problema Pra continuar trabalhando e garantindo lucro pra empresa Uber Resolvido Foda-se a velha Henry, isso é fácil de resolver É só pedir carro Depende, Henry Se for a Thaís, por exemplo O meio de transporte precisaria ter um calibre um pouco maior Mas é isso Por que não pede a porra de um carro? E até mesmo pra evitar o desconforto Porque vamos supor que a moto tivesse força pra aguentar o peso dessa chorona aí Imagina que merda ficaria a estabilidade Até onde eu sei, a autoescola não ensina taijutsu Essa piada não faz nem sentido Desculpa Mas vocês tem noção de que é ruim pro passageiro Ruim pro motorista Piloto no caso Ruim pra quem entende um mínimo de física E observa uma cena dessa no meio do trânsito de outro carro Moça, pelo amor de Deus Facilita Pede a porra de um carro Antes de continuar o vídeo Um recadinho do nosso patrocinador oficial A Blaze Que no caso é uma plataforma pra maiores de 8 anos Então se você tem menos Por favor, pula esse anúncio De verdade, cara Ele não é pra você A Blaze conta com vários jogos Como Crash, Double, Mines, Dice, Limbo E pra começar o seu game Você precisa realizar um depósito A opção mais eficiente E que todo mundo tá usando por aí Que é o Pix Tem? Tem sim É bom porque o seu depósito cai na mesma hora Pra você começar o seu jogo E detalhe Depósito mínimo de 1 real E hoje eu vou jogar o Fortune Double Nesse jogo você coloca um valor nessa aba Seleciona uma cor E se a roleta parar na cor que você selecionou Você ganha o valor estipulado pelo próprio botão da cor que você apertou Sendo 2x para o vermelho E o roxo E até 250 vezes no amarelo É claro, se a roleta parar numa cor diferente da que você escolheu Você perde o valor apostado Por isso eu sempre digo Responsabilidade Mano Enfim Acabei de ganhar um Um tostão aí com O dourado O vermelho, mano Agora eu tô Nossa, eu tô extremamente confiante agora Caralho Que doendeira, mano Nossa senhora Mano, hoje é meu dia Hoje é meu dia E quando vocês forem criar uma conta na plataforma Utilizem o meu código Q Pra vocês dobrarem a quantia depositada Quantia essa que é limitada a mil reais Ou se preferir 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze Válido para novos usuários E é bom lembrar que o suporte da Blaze Está à sua disposição no próprio site 24 horas por dia Todos os dias da semana, meu amigo E como eu sempre falo Joga com responsabilidade Final de contas, estamos falando sobre dinheiro real Assim como você pode ganhar Você também pode perder E mais uma vez Para ficar bem claro A plataforma é para maiores de 18 anos Se você tem menos Não insista Fátima Sou gorda Sou gorda e tenho consciência Jamais iria para as redes sociais me vitimizar Aí ó Segue o exemplo aí É lindo saber que existem pessoas que entendem a própria situação E não insistem em querer desafiar as leis da física Júnior Mano Eu no parque aquático E não pude brincar Em um dos brinquedos Porque eu passei do limite de 100 quilos E eu Sei lá Já tinha 102 Estou supondo que ele está dizendo isso Fiquei puto comigo mesmo Agora estou com 90 E vou lá em breve Para ir me divertir em todos os brinquedos Júnior Você é um exemplo Ainda bem que você decidiu isso Por não conseguir entrar num brinquedo E não por ser trocado por sua parceira sexual Por não conseguir manter o sexo por mais de 10 minutos Por falta de ar Parabéns Danger Pô mano Sei lá É foda Eu levo as moças sim Fazer o que? É trampo Se quebrar mano Infelizmente tu tem que ter Né Vamos supor Uma reserva para isso É o teu corre Quer ficar escolhendo corrida? Então nem faça moto táxi Pega sua entrega Danger Você é a pessoa mais bondosa do mundo Se sacrificando em prol do bem estar de terceiros Isso é lindo E por isso na minha opinião Você deveria ajudar o nosso amigo Aí infelizmente ficou sem combustível Para levar essa doce senhora Caralho Lucas Não botou gasolina na moto não cara Eu tô aqui dentro da chatuba de mesquita Aqui vai ganhar um passageiro Acabou a gasolina cara O cara acho que acabou mesmo francês Onde tem um posto mais perto aqui? Só no centro No centro? É Nessa aqui É a rua da serra O motoqueiro perdoa Caralho Lucas Aí a vacilação Danger Você observa uma passageira Ou um passageiro de 155 quilos Em seguida você observa sua moto E pensa De acordo com o manual Essa porra não vai aguentar Com certeza eu vou ter um prejuízo de 500 reais Mais o tempo que a minha moto vai ficar encostada arrumando Danger Você levaria essa passageira? Beleza Cada um faz o que bem tem Se Deus te colocou nessa missão Recusar não é uma opção Ó se eu encontrar algum pastor usando essa frase eu vou partir para assassinar Milka Esse é o problema da nossa sociedade atual Qualquer palavra ofende Não paramos para ter empatia por ninguém Trabalho em uma loja de peças de moto E vira e mexe aparece alguém comprando amortecedor Que custa 550 reais Por esse motivo Excesso de peso A Bross não aguenta peso Mesmo sendo alta Ela é alta Mas não de alta cilindrada Diferente de uma XRE300 Ou algo assim Aí ó Aparentemente temos uma especialista no assunto Caso encerrado I've been dreaming of this shit for a while now Call me high now She don't love me but she's singing my songs Oh no I don't feel much pain Que drama Mila Valadares O casamento é um evento sagrado O começo de uma nova vida Como ela foi ridícula de sexualizar essa data única Bom hoje os tempos mudaram bastante Eu nem sei como surgiu essa questão do casamento Não tenho a menor ideia se lá nos primórdios Tinha alguma relação com religião Porém a questão é a seguinte Eu tenho certeza que até chegar no Brasil Houve adaptações E esse é o problema Se houve adaptações Não existe uma regra exata de como ele deve ser feito Talvez a regra mude De acordo com a cultura de quem está casando E aqui no Brasil o que mais existe é cultura Além de não existir nada na lei Que proíbam as pessoas de criarem as suas próprias adaptações Sem necessariamente se apoiar em alguma cultura ou crença religiosa Ou seja Um casamento pode ser desde essas cerimônias Que nós estamos acostumados a ver em igrejas Até um encontro de inscritos numa praça O que eu quero dizer é que Foda-se se você acha que casamento é algo sagrado Isso é só a sua opinião E tudo bem A questão é que se alguém fizer uma cerimônia de casamento Sem a ideia de que ele é sagrado Também não tá errado Comentar que o casamento é algo sagrado é a mesma coisa que nada Porque não necessariamente O problema desse vídeo da mulher vestida com essa roupa de sex shop É que provavelmente de acordo com a cara do esposo Ou ex-esposo Isso não foi muito bem combinado E eu arrisco dizer que fugia tranquilamente Dos trilhos morais que ele construiu ao longo da sua vida O que também é algo importante no momento do casamento Como que você escolhe casar com alguém Que tem questões morais diferentes da sua É loucura Repetindo Foda-se o que todos nós achamos sobre o que é um casamento No final das contas De acordo com o contexto do vídeo A dúvida é a seguinte Será que a opinião dos dois que estão casando A respeito do que é um casamento Tá alinhada Será que o que é casamento pra um É a mesma coisa pro outro No meu ponto de vista De acordo com a minha bela análise Não Infelizmente não Faltou uma boa e bela comunicação entre os dois O vídeo foi esse Se inscreve e até logo